Bom dia, bom dia a todos do grupo, rapaz, foi sim em cabra-bó, vê se... Vê não, foi em cabra-bó. Onde eu... Onde eu carrego mais esse laço? Fomei lá, ele carregando o caminhão, né? Terminou já de noite, aí atolou, me deu tempo tirar e deixaram pra tirar no outro dia. Aí começou a chover, rapaz. Aí tá lá com a minha atolada aí, tu acha? Se chover mais, pronto, derramou. Esse caminhão vira se chover mais. Aí vai o momento, até o que eu vei. Ó, aqui no tempo. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.